Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Lara, cantora, transmissora, e estou aqui a partir de agora para fazer vídeos também, para dar dicas de live, de sucesso e como chegar a 100k de seguidores no TikTok dentro de um ano. Oi, minha gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para agradecer a Mônica Lara, uma querida, uma especialíssima. Se você não tem ainda uma pessoa para fazer a mentoria do seu TikTok, da sua plataforma, não perca essa oportunidade, hein? Eu indico a Mônica Lara, ela está arrebentando. Ela me ajudou muito a ter resultados e crescer aqui na plataforma. Se você quer crescer também, me chama no PV que eu vou te explicar, tá bom? E também agradecendo a esse presente maravilhoso que ela mandou para mim, gente, o milagre da manhã. Obrigada, Mônica, obrigada por esse presente, obrigada por esse livro maravilhoso que eu recebi hoje, então eu vou ler. Tá bom, gente? Muito obrigada, Mônica, obrigada pelo presente. Gratidão e tamo junto.